O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Remo e Guarnir de Sobral. Quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro Grupo A2. Guarnir de Sobral tinha tudo pra sair vencedor, uma vez que a torcida marcou presença em relação ao último jogo em que venceu, no placar de 2x1, a equipe do Interporto. Mas em campo a equipe não retribuiu aquilo que a torcida vinha passando de positivo. O Guarnir saiu perdendo no placar de 4x2. Acompanhe os melhores momentos. Acompanhe os melhores momentos. Obrigado. Tá... Tô... Ah... Ah... Sim... Ah... 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 Faltar, atacar! 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 Anski temAAf! Faltar, atacar! Faltare, atacar! Faltar, atacar! O time expulsou, o time expulsou a reação, mas infelizmente as falhas individuais acabaram atrapalhando o Guaraní hoje. Como é que vocês analisaram tudo isso agora no vestiário depois do jogo? Na verdade a gente treinou a semana toda para não errar, né? Porque quando falha, o futebol é assim, quando erra a equipe vai ter a felicidade de fazer o gol. Mas levamos os gols de falha, nós falhamos mesmo, levamos os gols, treinamos a semana toda isso e o que a gente treinou deixamos acontecer no jogo. Então agora trabalhar mais ainda nos nossos erros para não acontecer de novo, porque a série D é um tiro curto, primeira fase, então nós podemos errar. Temos que acertar mais que errar e em casa não podemos perder ponto em casa, mas ainda temos 9 pontos para disputar ainda. Dá tempo de facilitar? Hã? Ainda dá tempo de facilitar? Dá cinco, tem 9 pontos ainda, nós já provamos que temos capacidade de ganhar fora de casa, ganhamos o último jogo. E sabemos que a gente perdeu aqui por mérito do time do Rio, mas a gente falhou, não foi só uma falha, foi várias falhas. Mas o grupo todo perdeu e o erro é nosso, não é só de um jogador não. Eu também assumo o erro porque eu faço parte do grupo, então é levantar a cabeça porque a gente vai classificar ainda o Guarani. Mas você reconhece que naquela hora ali foi o Fabrício que falhou? É, assim, a gente sabe que foi a falha de um jogador, mas a gente não quer dizer que foi ele, porque quando ele errou, o time todo erra. E mesmo assim, quando o outro faz o gol também, ele também faz parte do grupo. Então, eu assumo também com o Fabrício ali, se ele errou também eu faço parte e vamos buscar a classificação junto com o Fabrício. O que aconteceu no segundo foi um espelho do primeiro, nós conversamos bastante, frisei sobre muitos erros que tivemos no primeiro tempo. Começamos o segundo fazendo da mesma forma. E como é que está o espírito do grupo depois de uma partida que começa? Porque o time demonstrou reação, teve tudo para virar o jogo em casa e acabou desceçando o torcedor. Como é que está o espírito do grupo agora? O espírito a gente vai ter que reanimá-los de novo. Quando se sai de uma partida como essa, todo mundo sai cabisbaixo, não é bom ninguém falar nada, é bom a gente ir para casa, botar a cabecinha no travesseiro e ver o que realmente errou. Tivemos erros individuais, erros coletivos e em cima desses erros temos que trabalhar, não podemos jogar toalha e nem desistir. Temos nove pontos a disputar, o Remo soube aproveitar todas as oportunidades, todos os erros que nós tivemos. Os quatro erros que nós erramos graves foram quatro gols, então nós não podemos tirar o mérito do Remo. Remo foi bem, nós tivemos a nossa reação, o nosso momento, mas parou no primeiro tempo e no segundo tempo fomos muito apáticos. Fabio, como você avalia a atuação do jogador do Edson Paco Já, ele que infelizmente não foi bem aceito pela torcida após a sua substituição? O Paco Já, quando nós tomamos um gol, ele não estava num bom momento e a gente achou que o melhor botar o Douglas, invertendo um pouco o posicionamento e adiantando um pouco o Douglas. É um jogador muito voluntarioso, mas o Paco Já é um excelente profissional, não podemos jogar culpa em cima do Paco Já porque aconteceu esse revés, mas o Paco Já tem que treinar, tem que trabalhar como um grupo todo. A gente pode dizer que as falhas individuais hoje foram determinantes para a derrota aqui em Sobral? Não é só aqui em Sobral, em qualquer lugar, quando você erra fatalmente você é crucificado ali atrás, como nós, no caso, tomamos gols. Então, esses erros que aconteceram, não adianta a gente ficar falando, dizendo quem foi, quem não foi, todo mundo já sabe. Então, nós temos que trabalhar para que não aconteça de novo. E agora a expectativa para o próximo jogo, como é que você vai trabalhar aí a cabecinha dos jogadores? Da mesma forma, da mesma forma que a gente vem trabalhando. Nós estamos aí em cima com a nossa diretoria, com alguns atletas que já estão chegando para fazer parte do grupo. Atletas que vão trazer mais qualidade para a gente poder ter uma maior força, que em certos momentos, em certos jogos, quando a gente bambeia, a gente não tem uma reposição, não tem um atleta na condição melhor para votar em campo. Então, os atletas estão chegando, estamos analisando algumas contratações, vamos trabalhar. A vida que segue, não adianta ficar lamentando esse resultado. Foi ruim? Foi. Mas da mesma forma que se nós tivéssemos ido lá em Belém, tivéssemos perdido, tivéssemos vindo aqui em casa, teria o ganho, seria a mesma coisa. Acho que seria diferente, porque hoje sairíamos com um gostinho de vitória. Mas temos que erguer a cabeça, trabalhar, são nove pontos e eu tenho fé em Deus que nós vamos buscar nossas casas com a senhora. Obrigado. O próximo confronto do Guarani de Sobral na Série D do Campeonato Brasileiro é contra o Interporto no próximo final de semana lá em Tocantins. Cleveson Costa do Estádio do Junco para o Sobral Portal de Notícias. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.